Oi, pessoal, meu nome é Roberto, sou professor, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e YouTube. Continuando a série de programas sobre o povo Bororo, a Plumária Bororo é um dos mais belos exemplos da arte desse povo. Ela é um código de hierarquia dos clãs da tribo e da relação com o sobrenatural, sobretudo nos rituais. As penas são montadas em armações de madeira e cordéis para enfeite do corpo e também para se colocar em armas, instrumentos musicais, trançados e até mesmo crânios e ossos de pessoas falecidas. Eles também podem ser, perdão, elas também podem ser diretamente coladas sobre o corpo humano, criando motivos geométricos sobre o corpo humano. Como foi explicado na parte 1 desse programa, os objetos pertencem a clãs específicos e o mesmo se aplica a diferentes usos para as penas. Os Bororo usam penas de umas 50 espécies de aves, às vezes usam também a pele do peito de ave junto com as penas, para fazerem algumas coroas e brincos. Os adultos do sexo masculino têm o direito de confeccionar ornamentos de penas. O objeto é feito por uma pessoa do clã oposto ao da pessoa que vai usar o objeto. Como foi explicado anteriormente, a sociedade se divide em clãs e subclãs representados pela maneira como são dispostos no formato circular da aldeia. Um exemplo da notável arte plumária Bororo é o esplendoroso cocar chamado Parico, usado em cerimônias, que se compõe de três fileiras de penas cujo esquema vemos representado na foto. Cada fileira possui penas de certas espécies de aves, combinação de cores, disposição de penas e outras características baseadas no código de comunicação Bororo. A segunda fileira representa espíritos animais e insetos relacionados aos clãs. Vejamos um breve exemplo do significado desse complexo código artístico. Na parte de trás do cocar, a primeira fila apresenta mais penas de cor vermelha que vemos no desenho representadas como linhas entrecruzadas. O vermelho representa o conjunto dos antepassados chefes que, por sua vez, representam todos os clãs. A disposição de penas de outras cores nos leva a concluir que esse cocar pertence ao chefe do clã que os Bororos chamam de Abiporede. Esse é um dos clãs que os Bororos possuem. Mas é necessário analisar várias características do mesmo cocar para chegar a essa conclusão. Além da disposição de elementos, o complexo código Bororo também se comunica através dos tipos de materiais usados em cada adorno específico. Esse é apenas um breve exemplo de um pouco do significado da arte Bororo, que é um belíssimo sistema de comunicação complexo e visual do povo Bororo. Na terceira parte do programa sobre os Bororo, vamos ver outras criações desse povo singular. Eu espero que vocês tenham gostado. O link para os livros de arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.